Amem e se deixem amar dentro do casamento. Assim vocês serão verdadeiramente felizes. Com a bênção de Deus nosso Senhor, que vocês neste dia recebem através da Santa Igreja. Amém. 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 Um monge mais novo chegou para um monge mais experiente e lhe fez a seguinte pergunta. O que é mais importante? Amar ou ser amado? E o monge mais velho respondeu assim a ele. Para um pássaro, o que é mais importante? A asa direita ou a asa esquerda? A asa esquerda. 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 O que é mais importante? Com você A CIDADE NO BRASIL